Oi todo mundo! Hoje eu vim fazer um vídeo sobre cabelos e uma questão que todo mundo algum dia olhou pra mim e falou Por que que o meu cabelo não cresce? Muita gente já deve ter passado por alguma coisa parecida ou alguém conhecido que já passou por isso Bom, eu como você sabe tenho uma grande história com o meu cabelo Eu toda hora quero fazer alguma coisa diferente nele Quero que ele cresça mais bonito, que ele cresça mais saudável E que ele cresça Mas mesmo eu fazendo muita hidratação com muitos produtos Eu tô com essa batalha contra o meu cabelo Desde o começo do ano eu tenho muitas vezes parado e perguntado por que o meu cabelo não cresce Eu pesquisei e descobri que não é só a hidratação que vai ajudar ele a crescer E sim alguns outros fatores simples e que todo mundo pode resolver na sua casa Bom, uma das coisas que mais altera não só no cabelo, mas como nas unhas, como na pele é a nossa alimentação E isso é muito importante pro nosso couro cabeludo Porque não só o nosso corpo em todo, mas o couro cabeludo também precisa de nutrientes que vem através dessa alimentação que a gente tem Que vai de dentro pra fora e não só de fora pra dentro Então o couro cabeludo precisa sim de uma vitamina a mais que vem da nossa alimentação E não só daquela vitamina que a gente coloca no potinho e vai direto no cabelo Outra questão que eu acho que todo mundo sabe, mas é muito importante frisar É um dos efeitos químicos que a gente bota no cabelo E que causam muitas vezes quebra do cabelo O corte químico que eu já expliquei pra vocês é como resolver isso num vídeo aqui no canal Qualquer química em excesso vai sim estragar o teu cabelo E vai fazer com que ele cresça menos Que ele quebre E que pode afetar diretamente o nosso couro cabeludo que é bem perigoso Algumas meninas também tem oleosidade excessiva no couro cabeludo E isso acaba gerando a caspa Isso faz que todos os poros que a gente tem pelo couro cabeludo fechem E aí o cabelo também não cresce tão rápido Não circula o sangue ali Obstrui todas as temporazinhas que a gente tem no couro cabeludo Então é muito importante tu ir numa dermatologista Se tu tem muita oleosidade no cabelo Isso pode ser um problema E se tu tem caspa pode ser tratado também Outra coisa que conta muito é a genética Às vezes a gente tem aquela amiga que faz de tudo no cabelo E continua um cabelo lindo maravilhoso Ou aquela que não faz nada e tem o cabelo bem ralinho e não cresce tanto Isso vem da genética O que não só muda assim no nosso cabelo Mas como a nossa pele, se é oleosa, se não é, nossas unhas, enfim A gente pode até ver, por exemplo, os chineses, japoneses, os coreanos Os orientais em geral, que eles tem o cabelo escuro e liso escorrido Isso é da genética Como nós, os ocidentais, temos uma genética bem variada, né? Bem mista Então por isso que varia muito de pessoa pra pessoa Mas claro, que a genética conta, sei lá, uns 40% de todo o resto O estresse também conta demais, demais, demais Não só pro crescimento do cabelo Mas como pra tua vida O crescimento pessoal, profissional O estresse dificulta a circulação de sangue na nossa cabecinha Por isso que quando estamos estressadas, esquecemos muita coisa A gente fica muito avoada É por causa disso, gente O sangue não circula tanto Porque a gente tá tão envolvida em alguma questão Que o resto tudo a gente esquece E como o sangue não circula tanto na nossa cabecinha E o nosso cabelo fica aqui em cima Ele também acaba sendo prejudicado Não precisam nem falar sobre o cigarro e as drogas, né? Além de deixar os dentes amarelados Fazer mal pro pulmão Fazer mal pra vida Eles também fazem mal pro nosso couro cabeludo Por menor que seja a frequência que tu fume Ela vai reduzir sim a circulação de sangue na nossa cabeça E também vai diminuir os nossos vasos capilares Que ficam aqui em cima e fazem com que o cabelo cresça mais saudável E cresça com mais rapidez Outra dica super importante É que se tu não penteia o cabelo com tanta frequência Se tu não penteia o cabelo pelo menos uma ou duas vezes por dia Isso dificulta sim ao crescimento do cabelo Pentear o cabelo é muito importante Com cuidado Sempre começar penteando pelas pontas E ir subindo até a raiz Porque senão pode quebrar os fios E aí também não adianta muita coisa É muito importante sim pentear o cabelo Porque vai fazer alguma certa massagem aqui no nosso couro cabeludo Fazendo com que o couro cabeludo trabalhe mais E isso vai ajudar ao desenvolvimento do cabelo Com tudo isso, todos os cremes Então são dicas pequenas Pra tu não fazer aí em casa Pra ajudar e pra explicar também Por que que teu cabelo não cresce Também quero deixar claro mais uma vez Eu não sou dermatologista Não sou cabeleireira Não sei nada de cabelo Mas são algumas coisinhas que eu acho que não vai fazer mal pra ninguém E pelo contrário né A gente só vai fazer bem Se teu cabelo não cresce Pode ser por N motivos Motivos até médicos Então é sempre bom procurar uma dermatologista É muito importante Mas aqui mesmo eu tô falando algumas dicas Que serviram pra mim Que eu tava com esse problema Eu tava com essa dúvida Pesquisei E achei que deu certo comigo Por que que não pode dar certo pra vocês né Bom, eu vou deixar aqui embaixo No bloco de informações Todas as minhas redes sociais Pra vocês me seguirem Me contatarem E a gente trocar algumas figurinhas O meu Instagram eu vou deixar aqui embaixo Que é SOSDeb Twitter também O meu Facebook Tudo certinho Espero que tenham gostado Se cuidem E até o próximo vídeo